Quero desejar um feliz dia das mães para todas as mamães. Quero falar da importância de todos vocês na nossa vida, na vida da família, na vida da sociedade. Que Deus as abençoe, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê muita paz e que você, mamãe, tenha muita felicidade, ou muitas felicidades com seus filhos, com a sua família. Um beijão, mamãe. Legenda Adriana Zanotto